O que estará a acontecer neste vídeo? Com certeza, várias outras questões podem estar a ser feitas em torno desta imagem. Esta é a forma como a Laila Leite se comunica. Mas quem é esta jovem? Estamos no bairro de Xambone 2, na cidade da Machixe, província de Inhambane, onde vamos conhecer a história da menina Laila, que com dois anos de idade teve sarapo, mas por falta de informação da família teve a deficiência auditiva e depois a visual. Ela não tinha problemas de vista, só não ouvia porque perdeu a audição ainda a criança. Hoje, Laila usa as mãos para vir e para falar, pois a vista e a audição não mais podem desempenhar as suas funções. Por este motivo, ela entorpeu a escola na quarta classe. Soubemos da existência de uma escola para surdos. Já não me recordo do ano. Procurei até que encontrei a professora de Olinda. Levaram-me até a ação social e deixei os dados dela. Lá disseram que aguardavam uma segunda ou terceira pessoa surda. Fizeram uma visita à nossa casa. Depois, procuraram outros surdos e criaram uma turma para eles. Já na quarta classe, disseram-me que ela tinha dificuldades para ver as letras e aconselharam-na a parar de estudar numa altura em que ela é que cuidava das tarefas de casa. Laila não desistiu da vida. Ela procura fazer tudo o que estiver dentro das suas possibilidades. num claro exemplo de superação. Dou graças a Deus porque ela trança meixas. Quando aparece alguém a solicitá-la e ganha algum dinheiro por isso. Ela torra amendoim, faz lifete e vende. Ela consegue fazer o troco. Ela consegue ouvir sons. Só não decifra palavras. Faz limpeza, lava roupa, cozinha. Faz quase todos os trabalhos domésticos. Hoje, com 27 anos de idade, seu maior sonho é ter um filho. Às vezes, ela diz, mãe, quero ter filho. E eu pergunto, como? Ela diz, a mãe está a ficar velha. Os meus irmãos vão casar-se. As esposas podem não cuidar de mim. Então, quem vai me ajudar? Existem em Moçambique mais de 470 mil pessoas com deficiência, de acordo com o censo de 2007. Mais de metade deste número foram vítimas de doenças, sendo a meningite e doenças ifacontagiosas as mais comuns. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma